Vamos apresentar as primeiras horas. A Médica do Rápido, o programa do rádio simples e vestido da data de hoje. A Médica do Médico no rádio é o Carlos Pelíquio da Silva, a Médica do Rio de Janeiro, a Médica do Rio de Janeiro, a Médica do Rio de Janeiro, o programa pode ser sintonizado no seguinte dia e o que é lá? A Médica do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, a Médica do Rio de Janeiro, a Médica do Rio de Janeiro, a Médica do Rio de Janeiro, Santa Maria, Rio Grande do Sul, São Paulo, 5.985, a Médica do Rio de Janeiro, a Médica do Rio de Janeiro, a Médica do Rio de Janeiro, e agora o Bifo do Galete aproveita um espaço e facilidade de desistir no ar. Legenda Adriana Zanotto